O que eu digo, o que eu digo, toda hora é dançar com qualquer pessoa As últimas coisas são em qualquer lugar que eu vou Silveta, para que sinta, Silveta, desse jeito nem eu já perdi a guerra Aí eu já não sei o que fazer Silveta, para que sinta, Silveta, desse jeito nem eu já perdi a guerra Se liga, você vai me perder Só é a cruzada, vai a dica, sempre tem outra Porque assim, você vai ficar louca É o valor do senhor, você se usa O que eu digo, o que eu digo, o que eu digo, o que eu digo, toda hora é dançar com qualquer pessoa O que eu digo, toda hora é dançar com qualquer pessoa O que eu digo, toda hora é dançar com qualquer pessoa É o valor do senhor, eu digo, toda hora é dançar com qualquer pessoa